Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala Renato entretenimento com mais um vídeo de Deus Ex pra Play 4 E aqui já morreu Daqui gente, não esquece de se inscrever no canal, de clicar no sininho De dar aquele like De compartilhar o vídeo com as suas colegas, beleza? Pra dar aquele amoral pra gente Jensen, é o Miller, escuta Preciso que a sua testemunha se apresente o quanto antes Qual é a estimativa? Depende de quantos policiais pedirem meus documentos Bosta, não posso fazer muito com a polícia depois do ataque de ontem Entra quando conseguir Beleza, agora deixa eu lembrar Onde era o caminho Ah, deixa eu ir pra cá Aqui é onde eu vim, né? Subir Pra cá Isso mesmo Pra eu lembrar Minha casa é pra cá Eu lembro de que era minha casa Não vou nem comercializar Oteio o fato de que esses terroristas estão vencendo Meu amigo morre de medo de pegar o metrô depois do que ouve em cusica Imagina Você não pode estar falando sério Por que que eu tô falando isso? Você sabe onde? A gente quer que era minha casa? Deixa eu lembrar aqui Eu vou comercializar 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 Pare de descartar Meu tempo Não, agradeço. Não sabe como é que é, né? Delicidade. Não, agora que eu liguei, será que eu posso entrar na casa deles e invadir aquela parte? Estou. Não deve ser nada. O Tarzan, você está começando a me irritar, Liobo. Dê um passo para trás. Lá, tá? Opa! É isso? Só eu e você é a perdação. Então, cai dentro, porra! Acabou o problema mesmo. O que é que agora eu matei o único cara com quem eu podia... O único cara com quem eu podia comprar, e agora? Olha o que é que eu fiz. Agora é que eu não posso mais comprar. Droga. Não, ainda bem que ele tem portas. Eles têm portas, não posso falar. Para invadir. Vamos ver se tem alguma coisa boa, né? Obrigado. Os caras já estão tendo uma roca. Cuidado de velho tranquilizante, isso aí. Que isso, meu amigo? Olha a roca do cara. Gostei dessa roquinha. E aí, gente, que isso aí é mesmo. Olha o outro mesmo, Paulo. A ferro, meu padre, me trará a paz. Você está desesperado por esse futuro? Você pôs procurar algo, algo significado, mas nunca fica sem medo. Nós temos as respostas. Eu vou ter que aumentar esse espaço aqui, cara. Minha rentária está pequena. Eu já ouvi descartar. Beleza. Vamos contar. Vamos torcer que ele... O Gês continue, não salve. Não faça nada, suspeito. Não, não faça nada, suspeito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daqui a gente fecha esse vídeo, vamos ver pra onde ele vai. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que temos aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não entendi não, mas tudo bem. Vamos lá. 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 Opa. Viu? Já achei uma arma. De nada, ela já tem uma missão de pistola comigo. Olha o que eu tava perdendo. A receita não pode dar mole. Não acredito. Alex, esse gino de sussurro que me deu é fácil de armar? Está entrando na FT-29? Já? Nossos inimigos não estão esperando lambermos as feridas. É justo. Tem uma porta de dados na placa-mãe da SNN. É só acessar ela e mandar ver. Ou mandar gravar nesse caso. Entendi. Aviso quando estiver feito. Achei que esse é o contrário igual a um milho. O contrário igual é que esse é o contrário igual a um milho. Para conseguir um bilhão igual a um milho... Qual a pessoa não perdeu, mas não vai perder. Não precisa ter um bilhão que não perdeu. Então não pode terem. Não pode ter um bilhão antes de alcançar e arrastar. Você ouviu de alguém bateria com um dos naios. Tudo bem? Ah, é. É um bilhão. É um bilhão. Adam, você aqui conseguiu entrar? É bom ver que está bem. Oi, Arya. É, foi por pouco. Tive sorte. Muitas pessoas não tiveram. Estava aqui trabalhando e quando os primeiros relatos chegaram foi caótico. O telefone tocando sem parar, gente gritando, tentando descobrir o que estava acontecendo. Aí quando o Miller me disse que você estava lá, eu... Eu estou bem. Ótimo. Está procurando por ele? Porque ele está meio ocupado em reunião com o Lion, acho. Sério? Ele está usando a SNL agora? Aham, acabei de ver. Ah, sim. Isso me lembra... Este é o seu. O que é isso? O cartão para o estande de tiro. O Chang mudou todos os códigos esta manhã dizendo algo sobre dar acesso às pessoas que ele selecionou pessoalmente. O atentado mexeu mesmo com ele. É o terceiro em seis meses, dá para acreditar? Eu... Fico feliz que você esteja bem. Obrigado, Arya. Vou deixar você voltar essas coisas. Sim, melhor eu voltar lá para baixo. Vai ser um dia agitado. Passa aqui mais tarde se quiser conversar. Entendido. Vamos ver se tem mais um para pegar. Vamos ver se tem mais um para pegar. mais um para pegar. É o seu staatero. Vamos ver se é assim que é inteligente. Não adianta. Vamos ver se é inteligente. Eu posso Eu vou fechar o vídeo por aqui gente Pra entender porque que essa habilidade do olho não tá enxergando de novo Aquela de achar os inimigos O precisar dela é essencial pra mim Aí no próximo a gente continua na missão, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima Fui